E aí gurizada, quem tá falando com vocês aqui é o Carlton da Smart Tech Games. Oi gente, é o segundo episódio da nossa série Melhorando os Videogames. E no capítulo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz no Playstation 2. Outra coisa, se vocês ouvirem barulho de criança chorando, de cachorro, de martelo, de maquita, de galinha, de dinossauro, vocês não se assustem que é dos meus vizinhos. Então vamos dá-lhe! E aí gurizada, como vocês estão vendo, tá? Aqui tá o bicho, tá bom gente? Esse play aqui, gente, foi presente do meu amigo Kleber, do canal Kleber Souza, tá bom gente? Então eu convido vocês aí a dar uma olhada lá no canal dele. Então assistindo lá, gente, nos vídeos dele que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom gente? Ele nos presentou esse play 2, gente, porque eu tinha um play 2 branco, gente, só que ele tá cheio de defeito, um defeito aqui no botão de ligar, um defeito no leitor, tá bom gurizada? E aí ele me presenteou com esse Playstation 2, gente, ó, como vocês estão vendo, ó, olha como é que ele tá, gente, ele tá sem leitor. Mas o propósito desse play, gente, não era usar o leitor, mas sim usar os componentes que tem dentro dele. Vocês podem ver que aqui tá branco, gente, ó, porque eu passei nele já faz um tempo, tá bom gente? Isso aqui agora já tá, já saiu. Eu passei uma massa de polir, só que eu não tinha massa de polir, então eu passei massa de chapinha, gente, de chapinha de fazer cabelo. E aí ela entrou aqui pra dentro, gente, e eu não quis tirar porque eu achei que ficou bonitão, gente, ó. Então eu vou mostrar pra vocês, gente, a primeira coisa que eu fiz de melhoria nesse play, tá? Foi a limpeza e algumas coisas dentro dele aqui sim que estavam faltando alguns parafusos e eu coloquei, tá bom gente? Então ele tá bem limpinho, tá? Bem limpinho. Vou mostrar pra vocês aqui a série dele. Aí tá a numeração de série dele, tá vendo gente? Aqui tá o modelo dele, ó. Tá, e o que que eu fiz nele? A primeira coisa, gente, foi isso aqui, ó. Aqui dentro, gente, tem um... Pera aí, vou ver se consigo pegar o foco aqui. Aqui dentro, gente, tem um HD de 500GB, gente. Aonde tem todos os meus jogos. E aqui tá a data quando eu comprei o case, gente, ó. Dia 30 de janeiro de 2023, gente. Então não faz nem um ano ainda que a gente tá usando ele, tá? E eu vou utilizar isso aqui, gente, ó. Esse esqueminha aqui pra vocês verem, gente, a coleção que eu fiz de games aqui dentro, gente. Pra você não ter noção, a coleção de games tem aqui, tanto de Play 2, quanto de Play 1 com o sistema do OPL, tá bom, gente? E esse esqueminha aqui, gente, ó. Eu vou utilizar simplesmente pra capturar o Play, tá bom? Por quê, gente? Isso aqui, pra quem usa as TVs modernas de hoje em dia, TV de LED, LCD, tá bom, gente? No meu caso, eu utilizo ele numa TV de tubo, porque a imagem dele fica mil vezes melhor. E eu acabo utilizando o cabo componente, tá bom, gente? Então nem se compara a imagem do PlayStation 2 na TV de tubo com ele na imagem na TV dessas de agora, tá bom, gente? Dessa TV de LED ou LED, tá bom? Então só um pouquinho, gurizada, que eu vou ajeitar as coisas aqui. Eu já vou ligar eles pra vocês verem, gente, como ele ficou o funcionamento dele, tá bom, gurizada? Então eu já volto. Aí, gente, ó. Antes de eu fazer as ligações, eu quero mostrar pra vocês como é que funciona, tá? Esse esqueminha aqui, gente, ó. Nós vamos plugar ele aqui na... Na saída do Play, onde tem a saída de imagem, tá bom, gente? Vamos plugar ele aqui, ó. E aqui nós ligamos o nosso cabo HDMI. E do ladinho dele, tão vendo, gente, ó, que tem essa... Essa entrada de USB, nós plugamos aqui, ó. Cadê que tá virado? Aqui, plugamos ele aqui, gente, ó. E depois a gente pluga ela na porta USB do Play, tão vendo, gente, ó. Ele vai ficar assim. Aqui vai o cabo HDMI e vai pra TV. Isso aqui melhora a imagem muito do Play, gente, nessas TVs novas. Mas eu recomendo, quem tiver espaço, gente, uma TV de tubo, tá bom? Uma de 14 já tá de bom tamanho, tá bom, gurizada? Ah, outra coisa, gente. Pra quem não sabe, aqui dentro desse case, tá? Eu vou pegar aqui pra vocês. Tem um HD igual esse, gente. É um HD de notebook, tão vendo? Esse aqui é um HD de notebook. Um HDzinho de notebook. Ele vai aqui dentro. E essa placa aqui, gente, vai conectado aqui na entrada do HD. E depois a USB a gente coloca lá no Play, tá bom, gente? Eu vou terminar de fazer as ligações aqui e a gente já volta. Ah, outra coisa, gente. Eu vou deixar pra vocês aí nos cards. O primeiro episódio dessa série onde eu mostrei as melhorias que eu fiz no DynaVision, tá bom, gurizada? E agora os próximos vídeos vão ser o do PlayStation 3 e depois do PlayStation 4, tá bom, gurizada? E eu recomendo vocês se inscreverem, gente. Pra não perder essa novidade. Porque no Play 3 e no Play 4 os dois também são desbloqueados, gente. Com uma infinidade de programas. E, bom, eu não vou dar muito spoiler, tá bom, gurizada? Então se inscreve no canal aí pra não perder essa novidade. E já aproveita. Se até aqui, gente, tu gostou das dicas que eu dei, já deixa o likezão pra tá ajudando os guris, tá bom, gurizada? Então a gente já volta de novo. Aí, gurizada, ó. Tá tudo montado, gente, tá? Aqui tá os cabos tudo ligados. Vocês tão vendo aqui tá o HD, ó. Aqui tá o cabinho que vem direto aqui do HDMI. Gente, esse coisinho aqui é o saquinho, tá? Que veio junto. É pra guardar a case aqui dentro, gente. Vai ficar bonitão, guardadinho aí, tão vendo? Tá aí, primeira coisa, tá? Já pluguei o nosso memory card aqui com o programa do OPL, tá? Então eu vou virar aqui pra vocês verem o play, tá? Ó, tão vendo? Tá com a luz vermelhinha acesa, tá? Vamos segurar o R1, ó. E vou dar um clique nele. Fica segurando o R1 até o play ligar, gente. Fica segurando. Por quê, gente? Isso aqui é um atalho pra fazer... Olha, viu, gente? Pra fazer o programa que tá dentro do memory card, ele inicializar, ó. E como vocês tão vendo aí, gente, ó. Essa aí é a coleção de games que eu fiz. Só que tá meio feia a imagem, peraí, gente. Eu me esqueci de salvar as mudanças, porque como eu uso ele numa TV de... Uma TV de tubo, gente. Aqui eu tô capturando ele no meu computador, então... Tipo, a resolução é bem diferente, né, gente? Aqui tem as resoluções que vocês podem escolher, tão vendo, ó. Só que essa resolução aqui é do menu e não do jogo em si, tão vendo, gente, ó. Vou botar em Full HD. Vocês vão ver como vai ficar a imagem, ó. Olha aí, gurizada. Quer ver? Já vai aparecer a imagem, ó. Vocês tão vendo o controle tá aqui, tá? Aí, ó. Olha só, gente. A diferença aqui ficou, gurizada. Olha só. E essa aí, gente, é a... Pequena coleção dos jogos que eu fiz, tão vendo, gente, ó. Aqui é um programinha pra formatar o memory card, tá? Eu só não sei se vocês tão conseguindo enxergar o controle, gente, porque eu tô meio longe da câmera. Que eu tô com medo de bater aqui, então eu vou me afastar um pouquinho o controle, tá bom, gurizada? Mas vocês podem ver, ó. Sou eu que tô mexendo, tão vendo, ó. Ó, tão vendo, gente, ó. Então tá, gente, ó. Essa aqui é a coleçãozinha que eu tenho, gente, de Playstation 2 que eu fiz, ó. Apertando quadrado, vou mostrar pra vocês, ó. Quadrado, ó. O jogo, ele te mostra uma outra tela do jogo. E como é que é o jogo em primeira e primeira... Pra um player e pra dois players, tão vendo, gente, ó. Aqui é o segundo jogo. Com o tema, tão vendo? É muito top isso aqui, gente. Pra quem não sabe, esse aqui é o OPL, tá bom, gente? Esse sistema que a gente usa pra botar jogos no pendrive ou HD externo ou HD interno, tão vendo, gente? É muito interessante. Se tu apertar Start, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Tu pode vir aqui e desligar o videogame, ó. Se eu apertar X, ele vai desligar que nem Play 3, tão vendo, gente? É muito interessante esse sistema. E como vocês tão vendo, ó. Não tem... Não tem leitor, gente, ó. Tudo pelo nosso HD. Tá vendo, gente? Vou mostrar pra vocês aqui a pequena coleçãozinha que eu fiz com meus jogos preferidos, tá bom, gente? Eu não vou passar por todos, só por alguns, tá bom, gurizada? Esse aqui também é um jogo que muita gente não conhece. O Black não tem, né, gente? Black é o Black. Olha isso, gurizada. Dá pra vocês verem, gente. Olha só, no HDzinho de 500GB. Olha a quantidade de jogos de Playstation 2 que eu coloquei, gente. Olha só. É muito jogo, gurizada. É muito jogo. Tu consegue, mexendo aqui nas configurações ali da onde eu fui, gente, melhorar o gráfico de alguns jogos pra as TVs de hoje em dia, pra as TVs de LED, tão vendo, gente? Tu consegue adulterar ali isso aqui. Por exemplo, os jogos de Play 1 não funcionam com aquele conector HDMI ali, tão vendo, gente? Só pelo cabo componente, cabo composto. Aí eles funcionam. Do contrário, eles não funcionam, gente. Olha só. Gente, é muito jogo, gurizada. Muito jogo mesmo. Tipo, eu fiz... Esse aqui foi pra minhas crianças, gente. Mas a maioria foi a coleção dos jogos que eu tinha quando eu era guri, gente. Quando eu era criança. Então é muito jogo, gurizada. Aí, ó. Muito jogo mesmo, gente. Aí que são... Os jogos BR, gente, ó. Jogos dubladinho que eu coloquei. Fiz uma seleção com os jogos dublados, gente. Por quê? Porque a gente quer ver o Cleitão falar português, gurizada. Aqui é os guris, não adianta. É, gente. Eu vou passando eles mais rápido. Pro vídeo não ficar muito comprido, gurizada, ó. Deixa eu passar com a minha mão aqui em cima, já que eu tô passando mesmo. Aí, gente. Esse vídeo, esse jogo aí, eu tenho um vídeo exclusivo dele aqui do canal, gente. Na nossa série de vídeos estranhos e diferentes. De jogos estranhos e diferentes, gente. Isso aqui é um jogo de grafite, de pichação, gurizada. Ah, gente. Também fiz. Eu vou deixar pra vocês aí nos cards agora, gurizada. Onde eu fiz uma seleção de jogos esquecidos, desconhecidos de Playstation 2, gente. Que a maioria não conhece, gurizada. Então, eu te recomendo a dar uma assistida lá, tá bom, gente? Que vocês vão ver eles em jogos muito diferentes. Que eu tenho certeza que vocês não conhecem, gurizada. Aí, o Golden Axe Remake, tipo de Mega Drive. Ele foi feito com gráficos novos pra Playstation 2, gurizada. Esse aqui, esse aqui, gente. Eu já tenho série zerando ele direto do Play 4, gente. É a primeira série aqui do canal. A gente é muito jogo, gurizada. É muito, muito jogo mesmo, gente. Ah, esse aqui também, gente. Só que esse aqui eu tenho que pegar as imagens dele na internet e colocar aqui. Esse aqui, ele não foi um emulador, tá vendo, gente? Realmente, ele foi feito um port do jogo do Super Mario 64 pra Playstation 2, gente. Muito top mesmo. Eu nunca... Ah, ele tá em português ainda, gente. Confesso pra vocês que foi um jogo que eu nunca joguei esse Super Mario. Aí, a gente disse que nós estávamos jogando ele em live e eu pretendo voltar pra gente terminar de zerar ele, gente. Esse aqui é um dos meus jogos preferidos, gente. Jogão mesmo. Esse aqui é um jogão, gente. Aí, a gente vai dizer que foram os jogos que eu tenho de Playstation 2, tá? Eu não contei, gente, mas eu vou colocar na tela pra vocês aí quantos foram, tá? E aqui tá a minha pequena coleção de jogos de Play 1, gente, ó. Aqui também, tipo, eu selecionei todos os jogos que eu jogava muito na infância, gente. E fiz pra mim essa pequena coleção. Aí, gurizada, Bomberman. O que que é esse, mano? Eu me joguei muito. Esse aqui também. Esse aqui tá em português. E esse aqui me enganou. Enganou, na verdade. Enganou meu tio, depois me enganou eu. E eu joguei bastante. Porque a capa te enganava muito, gente. A capa e o jogo é um RPG, né? Aí, gurizada, é muito jogo, gente, ó. Muito jogo mesmo. Com sisteminha do OPL. Olha só, gente. É muito jogo, gurizada. Eu recomendo muito vocês aí que estão com o Play 2 parado, sem leitor. Gente, olha aí, ó. Só eles vendem no Mercado Livre, gente. O Memory Card já e um pendrive com alguns jogos. No meu caso aqui é o que fiz, gente. Então eu te recomendo muito pra te colocar o teu Play 2 em ação de novo, gente. Pra ele não ficar aí parado, só ocupando espaços. Aí, gente. É muito jogo, gurizada. Eu vou botar um jogo pra vocês verem. Só que tem que ser de Play 2, tá? Pra vocês verem como é que ele funciona, gente. No filmezinho, ele dá uma travadinha. Porque, gente, o certo não era usar a entrada USB do Play. Era usar um adaptador aqui pela porta de internet. Daí o filmezinho, ele não trava na hora... Na hora do filmezinho, no caso, gente. Da introdução do jogo, tá? Na cutscene, que nem a gurizada gosta de dizer. Mas aqui os guris são raízes. Os guris falam um filmezinho, gente. Eu vou colocar, então... Eu vou colocar o meu jogo... Um dos meus jogos preferidos. Esse daqui, gurizada. Pra vocês verem. Como é que ele funciona o Play, gente. Ah, eu esqueci da... Da definição que tá alta. Eu não sei se vai pegar. Ah, pegou. Não, não pegou? Apareceu e sumiu pra mim. E aí, cupincha? Ah, gente. Eu vou ter que ir lá e diminuir aquela qualidade, eu acho. É, porque tá dando... A plaga de captura não tá indo. E aí, vai pegar ou não vai? Ah, ia abrir, gente. Pensei que não ia abrir. Aí, no caso, pra melhorar a imagem do videogame, a gente tem que mexer lá nas configurações de GSM. Ali no menu do OPL que vocês viram naquela hora. Tá vendo, gente? Esse jogo é top demais, gurizada. Top demais mesmo. Ninguém é inocente. Aqui, veja, o compadre dá umas travadinhas no filmezinho. Que, no caso, é porque a... É o seguinte, gente. A USB do Play 2, ela é 1.0, gente. E o case que a gente tem que usar nele, o casezinho que vocês estão vendo aqui, é 2.0. Então, a velocidade de transmissão é muito baixa. Tem alguns filmezinhos, ela dá umas travadinhas, umas cortadas. Só que não são todos, entendeu, gente? Mas o jogo rola de boa. Ah, outra coisa. Se vocês for comprar, gente, não pode ser case 3.0, USB 3.0. Tem que ser apenas a 2.0, senão não funciona, gente. Vou deixar aqui aberto pra vocês verem. Aqui tá... Ele tá rodando, ó. Sem jogo, sem nada, gente. Tá, eu vou apertar stack uma vez aqui pra vocês verem. Aí, gente, load. Deixa eu ver se eu tenho load aqui. Ah, o meu gurizinho tava jogando, ele botou por cima da minha gravação. Vocês viram ali? Tá... Aí tudo zerado. Continua. Vamos dar ali uma partidinha aqui rapidinho. Ah, não. Ele jogou 20 minutinhos. Pensei que ele não tinha jogado nada. Vou jogar aqui mesmo. Olho por olho. Esse jogo é muito bom, gurizada. Muito bom mesmo. Ah, eu recomendo vocês também, gente. Dá uma olhada nos nossos vídeos aqui do canal, gente. Faço uma aposta com vocês, gurizada. Se vocês olharem 3 vídeos, no máximo 3 vídeos, e não gostarem de nenhum vídeo que vocês assistirem, gurizada, vocês podem dar dislike aí e sair. Nunca mais voltar, gente. Mas se vocês gostarem do conteúdo dos jogos, gente, então convido vocês a se inscrever. Tão uma safada. Esse jogo é top demais, gurizada. Aí, gente. Ah, eu quero sair do jogo. Não gostei. Quero jogar outro jogo. O que que tu faz, gente? As 4 defesas, stack select junto, ó. Aí a gente volta lá pro menu, quer ver? A gente vai voltar lá pro início, pro menu iniciar lá. Aí, gurizada. Só que eu perdi a configuração de novo, porque eu entrei naquele jogo. Tão vendo, gurizada? Eu perdi aquela configuração. Então tá, gurizada? Mais uma vez eu te convido aí a deixar o teu likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade. Então, fica com Deus e um grande abraço. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.